Aleluia Que tal através dessa canção você convidar o Espírito Santo de Deus Pra entrar na sua vida e mudar tudo o que precisa ser mudado Adora comigo aí, vai Mesmo eu sendo uma casa imperfeita ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra poder morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, conserta os defeitos pra poder ficar Ai, ai, Espírito Santo pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, começa essa obra Tu és o meu construtor, tira tudo que é velho Pareia a casa, preenche as lacunas e fazendo morada Ai, 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 ai E faça morada, ai, ai, trabalhe Espírito Santo, na minha casa, se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo, pra fazer morada, ai, 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 ai. Ai, 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 ai Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente com certos defeitos Pra poder ficar Espírito Santo Pode começar essa obra, Senhor Reforma a caça Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça morada Ai, ai Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai E faça morada Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai